Fala aí galerinha quem fala aqui é o KotorohitoKiro e vamos um vídeo para vocês Vamos nesse jogo que é baseado em um dos livros aí de Lovecraft né que é um livro de de contos de terror vamos só olhar configurações aqui vou deixar tudo em alto menos o próprio acessamento que é desnecessário porque só pesa o processador e estou trazendo esse jogo agora não é um jogo recente tá galerinha mas agora que eu pude comprar ele então vamos lá vamos conhecer E tamo no jogo tá gente tá no espaço tá galerinha Terra setenta e cinco setenta e sete mil quilômetros é muito muito longe povos nem os o que aconteceu aqui né não está dando para a vida muito claro vamos lá Opa Opa Alô 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 Aí, agora tá molhãozinho, né? Isso. Dá pra pegar? Quero ver se dá pra ver o corpo, né? Mas acho que não dá, não. Esse aqui é um foco. Nossa, esse aqui tá lembrando muito, muito, muito Dead Spacer. Ao menos de início, né? Não sei o resto. Não sei o resto. O que é isso? Não sei o resto. É isso. Não! 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 Se tá quebrado, não tem jeito, né? Meu amigo, você podia dar uma... Opa! Você podia dar uma corridinha, né? Deixa eu dar um inventário Onde é o inventário? Quer saber onde é que tá o inventário Não é só... Não Brancado Não dá pra abrir? Não Hummm... Vem. Abre a azul. Oh meu Deus! O que foi isso? Abre a chine, folks! É todo mundo bem? Eu quase spilled meu café. Oh meu Deus. Eu vou ter que ver a leitura, mas isso ainda foi o nosso maior quake. Standard procedure. Newhart, você sabe o que fazer. Se tiver algum problema crítico para a base, me lembro. Sim. Ok. No problema. Dr. Van Buren, você vai me ajudar no landing site para o Cyrano. Declan, você está no coms. Find algum problema de sistema, relá-las para Shane. Ei, ei, capitão. Inscreva-se para uma frequência privada, Declan. Sem chat no canais abertos. Em cima e em cima. Tem tempo de canais privados. Ative um pesadelo. Ah, agora dá para ler, hein? Beleza. Agora, onde eu coloquei o cartão de ID? Hum... Hum... Peraí... 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 Deve ter memorizado. O que? O que é isso? E que melhor maneira de começar o dia do que acessar o dano de dano de atividade de vida possíveis por atividades de seismica? Hum, maravilhoso. É o que eu disse. Não, quero sair fora. Não era esse não? O que faltou aqui? Ah, o 9, né? Não. Esse jogo, galerinha, ele é de Playstation, né? Mas eu tô jogando a versão de PC. Então, ele pode estar dando uma melhoradinha gráfica aí. Ah, tá. Ok. Confirma que minha ID foi passada pela segurança da minha sala. Doors estão deslocadas agora. Então, o resto da equipe está sendo deslocada, e a Dr. Volkhova, aparentemente, está muito profundo em sua biocultivização. Então, eu acho que isso significa que você tem a base, tudo para você. E onde você está? Uma vez mais uma vez, eu venho para o grande desconhecido. No cargo do Satellite Dish. E estou atualmente comunicando, o que é, tecnicamente, meu trabalho. Um pouco. Hum. Tá agora pra onde aqui? Lembrando aí, galera, quem quiser ler os textos aí para o vídeo, a gente tá tentando... O que diabos? Ei, o que está acontecendo com as luzes? Ah, sim. Pegar algumas espacias estranhas em poder enquanto as baterias caem. Ei, você, 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 quando eu faço o seu trabalho para você, ok? Não, eu tenho um café. Não, não, realmente. Pegue, pegue um monte. Hum, parece que a gente está em algum planeta. Quem colocou essa nota com a doutora? Você gostou do meu desenho? Eu fiz a noite ontem. Hum. Eu gosto de brincar com uma delusão de paranoia, enquanto todo mundo está cansado e isolado de contactos humanos na Mars? Ok, killer. Lembre-me de não falar com você antes que você tenha o café. Ah, você pode verificar o bioguete e ver se os seus objetivos diariamente têm sido notificados? Compreendo. Bem, o que eu vou comer hoje? O que mais tem para interagir? Opa! Diário! O que é? O que é? Eu, uh... Eu, uh... Eu parece que eu me despeguei o meu bioguete. Josie viu isso no labo, na sua carreira. Dizia-me dizer-te. Você melhor pegar antes de fazer alguma coisa. Falando de que... Isso deveria fazer. Eu fixei a porta do lounge para o labo. da minhaours para o ab Athalma. Assim. Ai, não! Isso ai! Vamos andar mais rápido. O que é? O que é? Academia, né? Ok, sério questão. Quando você chegar à Terra, você vai perguntar a Manticore para um abraço? Você acha que se eu perguntar, ele vai dar para mim? Não. Me desculpe? Isso também é meio estranho. Deja-lui, tudo bem? Tem a porta que eu tinha em casa. Não é importante. É só estranho. Ah, você esquece das últimas três vezes, algo mal funcionou neste campamento de campanha de desinconhecido. Agora, onde está aquele caixão de bio? Não, Gage. Não é bom. Acho que há um botão de desinconhecido em algum lugar. Declan, encontrei a bio-gage, mas não vai mudar. Preciso resetar. Ah, encontrei algo pequeno e pequeno. A pen deve funcionar. E aí, tem que funcionar. Excelente. Deve ser capaz de rebootar o sistema de segurança agora. Apenas scanar os servers com a bio-gage. Ok, então esse aqui é o nosso Inventario. Muito bom. Esse aqui também lembrou Resident Evil também. E aí, tem que gravar aqui. E aí, tem que gravar aqui. E aí, tem que gravar aqui. Ok, vamos lá. Trancado, trancado... Tem aqui é uma rocha ali... Tentando ver se tem alguma coisa Tentando ver se tem alguma coisa aqui É, eu entendi que tem escaneado Calma, meu jogo Tentando ver se tem alguma coisa Tentando ver se tem alguma coisa Tento me ser ajeitar os panelas de solar Ah. Tá, tem bastante texto, né? Tá, deixou o traje, né? Ainda pra pegar o traje? Aqui, ó. Beleza. Beleza, nível de oxigênio. Aparece só quando eu olho pra baixo, né? Beleza, nível de oxigênio. Beleza, nível de oxigênio. As caixas já estão prontas. Eu achei que ia fazer outra coisa aqui, mas... O que mais você tá querendo aqui fazer? Tancada. Tancada ainda. Ah, tá. Aqui, ó. O oxigênio desce rápido demais. Pra onde que a gente tem que ir? Tancada. 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 Declan, eu estou subindo e indo para o arreglo solar. Bem, agora você não tem nada a fazer, mas escutei-me. Apenas quando minha migraina começou a abrir. Eu estou orgulhoso de ter o sireno-lando. Algumas riquezas, suprimentos, distrações. Todo mundo... eu estou tão bem. Eu não sei, talvez eu estou apenas imaginando isso. Esses sonhos estão começando a me chegar. Você não é o único que tem sonhos estranhos, Ace. Você também? Oh, sim. Eu quero dizer... Se inscreve-se em minhas mãos. Você se inscreve depois de desistirar, comer um pouco de resíduo e desistirar para a noite. Mas quando você desistirá, parece que você está na mesa e ouvir o Static novamente. Calibre-se, mais Static. Calibre-se. E algo que parece diferente. É um padrão. Você começa a decodá-lo. É gibberish, mas o Static continua a falar. Ele quer você ouvir os símbolos. E aí eu A antecipação está me matando. Ok, o elevador não está funcionando. Alguém deve ter comprado uma pílula de poder. Declan, estou indo para o caminho perigoso e roqueiro. O pílula de poder para o elevador está perdendo. Não é divertido. Ei, eu só tive uma atualização do Comandante Wilcox. As preparações de estados de atos. Também, ela me disse que ia limpar a minha pílula na torre de comms. Ela não queria assustar os novos recrutos. Eu gosto de Josie. Muito rápido, galera. Muito rápido mesmo. Bateria. Não tem nada aqui. Deixa eu ver aqui. É, não tem nada aqui não. O que é isso? Tá, deixa eu... Vou ter o controle do oxigênio... Vou ter o controle do oxigênio... Peraí... Vou ter o controle do oxigênio... Quem está tomando células de meu arraio solar? Declan... Quem está aqui na última vez? Provavelmente Lucas... Na alguma jornada para Valkova... Eles sempre tem algo estranho... Me parece que eu nunca encontrei... Um normal botanista... Um... 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 Preciso de energia também... Energia também... Então a gente está em Marte... Né? Estamos em Marte... E... Um... 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 Ah? Quem é isso? O que? Eu não sei. Eu pensei que eu vi alguém. Não vejo ninguém agora. Vamos só fazer isso. O que é isso? 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 Olha! Essa porta é muito estranha, tem hora que ela dá a impressão que... Tá certo, quase morri, tá bom. Tá trancado aí. Já lemos esse aqui... O que será que tem aqui que eu não... Bateria, mas não tem. Na porta aqui trancar até... O que será que tem aqui? É, mas aonde que tá essa bateria? Não tem nada aqui, cara. Nada. É, realmente não tem nada aqui. Tá, eu vou ter que procurar essa bateria. Vou ter que procurar essa bateria porque... Se não, como é que eu vou fazer? Abre aqui? Não. Ah! Tinha uma bateria aqui. Beleza. Não tinha nem visto essa bateria. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Beleza! Mas que... Que carniça! Ei, Teclin, por que dê-me o seu password? Só vou ver a sua história de pesquisa. Hardpass Não, não... Não, não... Ah... Hum... Só isso? Só vim aqui pra pegar uma bateria. Tá certo. Tá certo. Eu deveria pegar aquela célula que torna a faculdade antes de ir. Não, não... 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 Que coisa, né? Não, não... Não, não... Não... Não, não... Não, não... E aí Hum Ah, se já Beleza, tá então agora Não, não é? Não, não é? Beleza 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 Tentei dar 100% ali, mas não foi o 100% de carga de energia. Isso deveria fazer. Oi, Shane. Eu fiz um programa de biogage para que você possa ver quando o Phobos está passando em frente. Eu vou fazer isso. Ele circula o mar três vezes por dia. E é necessário que todos os que todos este programa baixem. Eu já coloquei o seu OS para garantir que você não esqueça. Obrigado. Você é bem-vindo. Eu acho que isso realmente vai ajudar com a moral. Agora o que mais que a gente tem que fazer? A gente pega a bateria aqui, né? Ah, está faltando um lá na frente. Boa! Declan, toda a secção da escravidão aqui está colapsada. Oh, foi a deca! Oh, já tivemos um minerário. Há recentemente. Sim, pegue sua escolha. Beleza! Tem mais ainda? Acho que tem mais. Sem energia. Mas cadê o... Beleza! E agora? O que mais tem que fazer? Tem coisa mais ou outra coisa aqui? Não, só tem esse aqui. Aqui. Arranjo dois. Tem coisa mais ou outra coisa aqui? Não. Tem coisa mais ou outra coisa? Tem coisa mais ou outra coisa? Não morre não. O que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui? Não, isso aqui só está mostrando. Só que vou ter que mexer mais ainda. Beleza? Beleza? Declan, os paneles de solar estão agora calibrados. Estão indo para o hill do conduit. Uh-huh. Eu quero dizer, eu tenho isso. Beleza, agora lá da frente, né? É um jogo bem... bem demoradinho, né? Se ele andasse um pouco mais rápido, já daria tanto... Difícil ficar 100%, hein? Beleza... Os três tem 5%, vamos embora... Se é porque eu tirei a bateria? Deve ser porque eu tirei a bateria... Olha a carnícia... Para atacar a mim... Bora! Morre não! Não dá tempo da gente vir aqui em cima, colocar o negócio... Volta... Seja bem! Seja bem! Seja bem! Seja bem! E aí Oh, sorry, cowboy. This is a job that requires your hands-on expertise. All right. Heading back now. What? What did you just do? I have water spraying all over my greenhouse. I would not expect this from a new heart. Can't you just turn it off? I do not have time for this. You will fix this. Jeez. Who's shitting her cereal? What? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Há uma... Ela não estava lá. Ou em qualquer lugar. Nós procuramos por anos. Wow. Parece que estou em terapia. Bem, não é melhor lugar para lidar com seus problemas do que de 130 milhões de quilômetros, certo? Vamos lá. 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 Hum. Aqui são registros, não é? Há. Bom galerinha, está dando tempo aí. essa foi uma hora desse joguinho esse joguinho mas é um jogo é um jogo interessante é um pouco só é um pouco bem demorado né as coisas esquentar nesse jogo aqui mas mas é interessante claro para quem curte o jogo de exploração espacial é bem interessante só é um pouco só um pouco demorado mas vale a pena vale a pena jogar aí para poder conhecer e poder ver de qual é que é como que é inspirado no nível do Minecraft lógico que vai ter um terrorzinho né mas até então eu acho que é um pouco mais para frente né mas é isso aí galerinha eu espero que vocês tenham gostado ou não não deixe de comentar dá um tapa no like e se você não é inscrito se inscreve aí no canal toque o sininho para receber notificações e é isso aí que eu adoro o rito queria sair daqui falou até mais e e se eu não era e 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 Tudo bem. Deve ser capaz de passar agora. 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 Deve ser capaz. Deve ser capaz de passar agora. 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 Deve ser capaz de passar agora.